Renato, olha que oportunidade, eu precisaria de muito mais do que dois minutos para falar de um tema que é tão sensível e é tão precário aqui na cidade do Salvador. Eu estou falando de um transporte público rodoviário. Eu estou falando, prefeito, que você tirou 134 linhas de ônibus da cidade do Salvador. Eu estou falando, prefeito, que você e o ex-prefeito tiraram 700 ônibus de circulação. Nós estamos falando, prefeito, de um BRT que é o menor, o mais caro do país e que não tem integração com os outros modais, os outros transportes públicos da cidade, a exemplo do metrô. Eu estou falando de um transporte público mal instalado, mal planejado e que custou muito caro para a cidade, que não foi colocado, instalado, planejado e projetado numa área populosa da cidade. Você preferiu colocar o BRT numa área nobre da cidade do Salvador? Não, que a área nobre não mereça, mas existiam outras localidades que mereciam ter esse pertencimento, o sistema de pertencimento, o valor do pertencimento. Nós demos a ordem de serviço do VLT ao lado do governador Jerônimo Rodrigues. As pessoas, Renato, que moravam na calçada não conseguiam chegar ao subúrbio ferroviário. Nós estamos permitindo o primeiro texto da calçada à ilha de São João. O segundo trecho de Paripe a Águas Claras e o terceiro trecho de Águas Claras a Piatã. Nós vamos integrar. E olhe com o presidente Lula. Nós já garantimos um VLT que vai da Conceição da Praia à Península de Tapajipe. Nós vamos integrar a cidade, comunicando a cidade baixa com a cidade alta. Comunicando os bairros da cidade aos demais modais, inclusive ao BRT, prefeito. Nós não vamos fazer como você está fazendo. Ônibus de péssima qualidade, a tarifa mais cara do Nordeste, uma das mais caras do país. Essas pessoas que saem das suas casas e voltam, elas ficam quase três horas dentro desses ônibus. E não conseguem ter a satisfação do seu dia.